Música Quer agitar a sua sexta-feira e já começar a se preparar para o fim de semana? Então fique ligado porque o Espaço Unisanta está só começando! E na sexta-feira tem música, no SobSom Supercombo, a banda que cresce mais a cada música lançada. Rio 2016, a Unisanta recebeu quatro delegações internacionais e mudou e agitou a rotina dos funcionários do complexo. No SobSom de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a banda de rock nacional que está sendo reconhecida internacionalmente, com belas músicas e arranjos detalhados. Estamos falando do Supercombo. Me distraio facilmente, olha lá o avião Enquanto você me espera no escuro Combinação de músicos e diversos estilos, histórias, lugares e influências musicais. Este é o significado de Supercombo, o nome dado à banda criada em 2007, em Vitória, no Espírito Santo. Mas que vem conquistando todo o país e recebendo críticas positivas de veículos internacionais especializados. Ninguém me convidou Eu quero subir e já chegar chegando Na festa dos que já acham que vão subir pro céu Só pra ver geral caindo De tobogã Mas São Paulo, cidade que normalmente abre as portas para a maioria das bandas nacionais, abriu também para o Supercombo. Foi na capital paulista que a banda consolidou a formação atual e gravou o primeiro disco, em 2008. Ali foi o ponto inicial. O Supercombo estava nascendo. Fazer o que eu não gosto Com pessoas que nunca querem interagir Nunca Essa é a parte da letra de uma das músicas lançadas no segundo disco do Supercombo, em 2011. Definitivamente, a banda não fez o que não gosta E deu mais um passo rumo ao sucesso que o grupo esperava Com esse CD e o videoclipe da música Se Eu Quiser 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 Se eu olho pro lado Se eu quiser Desaspera sentimento Foi assim que a consagrada revista americana Rolling Stone classificou a música Piloto Automático, lançada junto ao terceiro álbum do Supercombo. A música merecidamente ganhou um videoclipe e graças a ela a banda conquistou um público maior, principalmente os jovens, que se identificam muito com as letras do Supercombo. Tudo o que vier eu fiz por merecer, devia sorrir mais, abraçar nos pais, viajar o mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer, fácil de falar, difícil fazer... Lançado em 2014, Amianto foi o nome do terceiro CD do grupo. A partir desse disco, a banda deu o mais importante passo na carreira e participou do programa de show de talentos Superstar. Foi ali que o Supercombo ganhou grande visibilidade, juntando cada vez mais fãs por todo o país. E a partir daí, cada música era um sucesso com o público já conquistado pela banda. Que faz um jantar e obriga os filhos a comer os vegetais, pois sabe que faz bem. E a morte é como um pai que bate na mãe e com os filhos do prazer de brincar, como se não houvesse amanhã. A participação no Festival Lollapalooza desse ano mostra o quanto a banda vem crescendo. Além disso, o YouTube e serviços streaming de música ajudou para a projeção nacional. A música Piloto Automático foi a segunda música mais compartilhada no Spotify em 2014. A banda só traz novidades boas. E com isso, vemos que o grupo cresce cada vez mais a cada dia. E por isso, todo dia é dia de comemorar. 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 Acabou? Meu nome é Gabriele e eu indico o filme Garota Dinamarquesa que conta a história do transgênero que fez a primeira cirurgia no mundo e é um filme que veio para romper os tabus. Fica a dica. A primeira vez que nos encontramos, ela me proposizou. Ela parece tão segura. Eu estava segura. Era tão segura e misteriosa. É algo que você gostaria de me dizer? É algo que você gostaria de me dizer? Eu sou sua esposa. Eu sei tudo. Poder você me ajudar com algo? Você não vai dizer ninguém sobre isso. Hello there. We're going to call you Lily. I want to sketch you. Lily. We should go out tonight. Give them something different. Lily. You're exquisite. You're different from most girls. I feel I'd need to ask your permission before I kissed you. Exactly what happened last night? There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just... Lily. But Lily doesn't exist. We were playing a game. Something can happen. He's lost his way. He needs a friend. Let me help. I think Lily's thoughts. Her dream. Her dreams. She was always there. I need my husband. I need to hold my husband. Are you alright? The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe her too. The surgery has never been attempted before. You're my own life. It could kill you. It's my only hope. This is not my body. I have to let it go. I love you, because you're the only person who made sense of me. And made me possible. Itália, Eslovênia, Japão e Rússia. A Unisanta abriu as portas, ou melhor, as raias da piscina para que os atletas façam a melhor preparação para os Jogos Olímpicos. Mas o esforço não é só dos atletas. Pessoas que frequentam a universidade também tiveram que mudar o dia a dia. Nadadores chegando, treinando, até aí tudo normal. Mas para que as delegações estejam, digamos, tranquilas e seguras, algumas mudanças tiveram que ser feitas. A rotina da piscina mudou. Agora, quem faz natação aqui utiliza a aquecida, que fica na parte interna do complexo aquático. Mas alguns futuros campeões ficam admirando, do lado de fora, a piscina principal com os atletas olímpicos. Na entrada do campus, o policiamento foi reforçado. Os controladores de acesso também tiveram que mudar alguns hábitos. Um dos portões, antes aberto, agora está apenas com um vão para a entrada de pessoas autorizadas. E temos que manter, assim, uma atenção especial, justamente com pessoas estranhas aqui ao redor da faculdade. Mas as mudanças não são apenas para os funcionários. O maratonista aquático Gustavo Barros, de 18 anos, passou a treinar com Ana Marcela Cunha, atleta que vai representar o Brasil nos Jogos Rio 2016. É uma oportunidade única, né, estar vivendo o dia a dia com o atleta olímpico, e principalmente com a Ana, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que está sempre de bem. E estar vivendo o dia a dia com ela é muito bom, muito bom. A equipe de competições da Unisanta nada ao lado dos visitantes, mantendo o mesmo treinamento de alto rendimento. Isso é importante, essa divisão aí. Não atrapalhou em nada, porque o trabalho deles é um horário que vai ser os Jogos Olímpicos. De repente, os nossos atletas de piscina que vão nadar às Olimpíadas, na mesma época que a Itália chegou, já passou para fazer a aclimatação em São Paulo, junto com a seleção brasileira. E maratonas aquáticas é um horário diferente. A Ana Marcela está treinando às 9, os italianos às 11. Eu acho que é muito importante. Eu acho que para eles também é importante, porque eles estão dividindo uma piscina com uma universidade que tem esse tanto de atletas aqui nos Jogos Olímpicos. É uma realização a mais para a universidade conseguir reunir quatro delegações aqui na nossa região, no caso da Itália, com mais de 70 pessoas. Então, isso tudo cria para nós uma responsabilidade e dá para nós também uma satisfação de estar recebendo essas pessoas aqui em Santos e no Brasil. Os treinos das delegações são abertos aos alunos e os estudantes de educação física não quiseram perder tempo. A gente tem que aproveitar esse momento, porque não é sempre que vai ter um atleta olímpico aqui treinando perto, ainda mais na nossa faculdade. É bem legal poder estar tendo os atletas aqui, assistir os treinos e conhecer um pouquinho mais de outras culturas. Culturas diferentes, costumes diferentes, mas o esporte sem ser uma só. Não muda muita coisa não. É mais ou menos assim, fala igual, mas fala diferente. E a festa de abertura dos Jogos Olímpicos é hoje à noite. Boa sorte a todos que vão participar e nós vamos torcer pelos atletas da Unisanta, que irão representar o Brasil. Na nossa página no Facebook tem muitas informações e curiosidades sobre as Olimpíadas. Não deixe de conferir. Bom fim de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho